Ser Poeta Ser Poeta Por ela as manhas de ouro e de cetim É condensar o mundo num só grito E é amar-te assim perdidamente E é seres alma e sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente E é amar-te assim perdidamente E é seres alma e sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente Ser Poeta é ser mais alto É ser maior do que os homens Morder como quem veja É ser mendigo e dar como quem seja E é de um rei de aquém e de além dor É ter de mil desejos o seu esplendor E não saber sequer que se deseje É ter cá dentro um lastro que flameja É ter galgas e asas de condor E é amar-te assim perdidamente E é seres alma e sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente E é amar-te assim perdidamente E é seres alma e sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente E é amar-te assim perdidamente E é seres alma e sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente E é amar-te assim perdidamente E é seres alma e sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente